Dois Filhos de Francisco é um filme brasileiro lançado em 2005, dos gêneros drama biográfico e musical, dirigido por Breno Silveira e baseado na vida e história da dupla sertaneja Zezé de Camargo-Luciano. Vários atores de peso fizeram parte da produção. Porém, dois atores mirins se destacaram no filme. W. Moreira, como Zezé de Camargo, criança, e Vigor Lima, como Luciano Camargo, criança. O sucesso do filme que conta a trajetória de Zezé de Camargo e Luciano foi um grande sucesso. Nesse vídeo, vamos saber como os atores mirins estão hoje, 19 anos depois. Inspirada na história dos cantores Zezé de Camargo e Luciano, a produção foca em um primeiro momento na trajetória de Francisco. Pobre, ele tinha o sonho de ver os seus dois filhos se tornarem estrelas da música sertaneja e se soou ao máximo para que isso acontecesse. Por onde andam os atores mirins? W. Moreira. O artista recebeu a missão de interpretar o cantor Zezé de Camargo na infância, quando ainda era conhecido como Mirosmar. Além de dois filhos de Francisco, W. atuou em Chamas da Vida e Bicho do Mato, até decidir investir na carreira musical. Como não poderia deixar de ser, Moreira investiu na música sertaneja. Ele chegou a fazer uma dupla com Felipe, que é filho do cantor Luciano Camargo. Em 2020, W. tentou a carreira política ao se candidatar como vereador. Hoje em dia é cantor solo. Igor Lima, intérprete de Luciano na infância. Ele desistiu da atuação e investiu nos estudos. Em 2021, ele foi parar nas manchetes policiais ao ser preso sob a acusação de vender drogas nas redes sociais e em festas em Goiânia. Na época, a polícia civil informou ainda que encontrou drogas na casa do jovem durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Na viatura, ele confessou que vendia as drogas, mas disse que era só para amigos e pessoas mais próximas em festas. Ele disse ainda que tem duas empresas e que trabalha como ator e digital influencer, não usando da venda da droga como fonte de renda, revelou o delegado Rômulo Figueiredo de Matos. Nas redes sociais, Lima se apresenta hoje como engenheiro civil especialista em impermeabilização. Em 2017, ele fez tratamento de câncer. Nas redes, Vigor também divide registros do seu relacionamento com Alexandre Fernandes, estudante de arquitetura, Marcos Henrique Souza dos 3, Marcos Henrique é o que mantém a vida mais privada. Ele interpretou Emival, irmão e parceiro de Zezé que morreu tragicamente num acidente de carro. Após o filme, ele participou da novela Páginas da Vida, chegou a fazer teste para duas caras, mas não passou. Na época, ele já estava focado na carreira musical com seu irmão, com quem criou a dupla sertaneja Santiel e Marcos Henrique muito antes do filme. Os dois chegaram a gravar dois álbuns de forma independente. Nas redes sociais, Marcos Henrique mantém todas as informações privadas. Se apresenta como cantor e compositor. No Facebook, sua última foto pública é de 2022, quando Dois Filhos de Francisco completou 10 anos da estreia. Em 2015, ele celebrou a oportunidade. Esse filme significa tudo para mim. Várias portas se abriram, disse ao Jornal Extra. Tivemos ainda Tiago Mendonça que fez o papel de Luciano Camargo adulto. Além do filme, o ator Tiago Mendonça teve grandes papéis de destaque em novelas, sobretudo na Globo, como Duas Caras e Balacobaco. Afastado das emissoras há alguns anos, o artista se dedica aos teatros e chegou a viver o icônico Cazuza nos cinemas. Ângelo Antônio, Francisco José de Camargo. Seu Francisco, Ângelo Antônio é considerado um dos maiores atores brasileiros. Desde seu papel primordial como Seu Francisco em Dois Filhos de Francisco, o ator viveu outros grandes papéis na TV brasileira. Recentemente, ele deu vida a Andrade, um alcóolatra, na novela Terra e Paixão da Globo. Dirapaz Helena Camargo. Mãe de Zezé de Camargo e Luciano na trama. Dirapaz também possui uma carreira brilhante nos cinemas e TV, se dedicando a grandes papéis que sempre são muito aclamados. Sua última aparição na TV foi como Filó em Pantanal, remake de grande sucesso lançado em 2022. Paloma Duarte Zilu, neta de Lima Duarte. Que também está presente no elenco do filme Dois Filhos de Francisco. Paloma Duarte deu vida a Zilu na produção, que destacou todo o companheirismo da ex-mulher de Zezé de Camargo em sua busca incessante pelo sucesso nacional, até ele se tornar um grande astro. José Dumont Miranda. O ator José Dumont interpretou Miranda no filme O Empresário de Duplas Sertanejas, que viajou com Zezé de Camargo e Luciano por mais de quatro meses os apresentando em rádios e para o público. Atualmente, o ator está preso por armazenamento de pornografia infantil. Márcio Killing, Zezé de Camargo adulto. Surpreendendo com sua semelhança com Zezé de Camargo nas filmagens, Márcio Killing viveu o astro sertanejo em sua versão adulta. Hoje com 45 anos, o ator com mais de 20 anos de carreira viu na pandemia a oportunidade de mudar sua área da atuação e virou investidor do mercado financeiro. Bem, chegamos ao final de mais um vídeo, obrigado por assistirem até aqui. Se curtiu, deixe um like, ative o sininho e deixe seu comentário. Um abraço e até a próxima!